Esses pontos brancos são insetos e há uma chance de que você já os ingeriu. Criados em cactos, eles são chamados de coxonilhas e o ácido em suas entranhas produz um corante vermelho vibrante. Ele é usado em toneladas de produtos, desde iogurte de morango, M&Ms e batom. Os povos indígenas da América Latina o comercializaram por milhares de anos. Foi usado em batons, tecidos, cocares reais e arte nas paredes. Quando Hernán Cortés conquistou os aztecas, ele levou a coxonilha à Europa e rapidamente substituiu os corantes europeus. Os corantes sintéticos foram inventados em 1856, praticamente acabando com a produção de coxonilha no México. Em 1976, a FDA proibiu o uso do corante sintético vermelho, o que renovou o interesse em corantes naturais. Porém, já quase não havia produtores de coxonilha no país.